Estamos de volta com mais um agora premiado, não diga alô, diga Esfirra Mania, a melhor esfirra da cidade. Quem vai dizer o alô? Nossa auditora oficial, Iannis Letícia, nesse momento, diz, gente. Alô? Esfirra Mania, a melhor esfirra de Manaus! Espera aí, você sobe, espera aí, rapaz. Oi, amor, fala de novo, que eu não ouvi. Esfirra Mania, a melhor esfirra de Manaus! Fala de novo, que eu não escutei, fala mais alto! Esfirra Mania, a melhor esfirra de Manaus! Ah, tá beleza, agora eu ouvi, show! Tu ouviu também, né? Ouvir, tá certo. Tá ótimo, tá aprovado, eu ia passar a pedir pra auditoria, ver se tava autorizado, mas já tá autorizado, tá bom? Fala com a produção. Pra quem tu deu vai? Pro Emerson? Não, a menina não deixa eu interagir com o pessoal de casa. Obrigada, Leti! Emerson Santos. Até a próxima quinta-feira. Até a próxima, gente. Emerson Santos na quinta-feira. Emerson Santos agora, no Minuto Aferta. Vai, gente! Olha, gente! Agora, agora valeu, né? Eu estou aqui no Home Center, isso mesmo, aqui no Coroado. Olha a quantidade, eu tô ao vivo, viu, gente? Olha a quantidade em pisos que você vai encontrar aqui. É claro, você que tá construindo, você que está reformando, a grande variedade nós encontramos aqui, né, isso, Gustavo? Enorme variedade, Emerson. Home Center Coroado é sinônimo de variedade. São mais de 150 opções de cerâmica, de porcelanato, de revestimento, pastilha de vidro, listelo, filhete. O cliente da Home Center, ele tem essa possibilidade de escolher o melhor pra sua casa. E o melhor, Emerson, olha o preço, a partir de R$ 13,90 as nossas cerâmicas. Que maravilha! R$ 13,90 você vai encontrar no dinheiro, no débito, pra você se apaixonar. Eu tenho certeza. Ah, também tem os antiderrapantes e também o 3D, que você vai encontrar aqui na Loja do Rei. É a loja mais completa. Sabe por quê? Gustavo, fala pra eles por que é a mais completa. Tem de tudo aqui, tem tudo aqui mesmo, Emerson. Tem areia, tem tijolo, tem seixo, tem perfil, tem forro, tem ripão, tem caixa d'água, tem coluna de ferro. Você tem que vir e conferir as ofertas e a variedade que aqui a Home Center oferece. E também no Instagram, tá rolando as promoções, né? Cliente que segue a gente no Instagram, arroba Home Center Coroado, sabe primeiro das nossas ofertas, tem conhecimento de produto, de promoção, de sorteio que a gente faz pros nossos clientes. Isso mesmo! Segue lá, gente, arroba Home Center Coroado. E sabadão é especial e domingão também que abre, não é isso? Domingão, das 8h até 1h da tarde. E sábado, das 8h até 5h. Pronto, muito obrigado, ótimas vendas pra vocês. Olha o tamanho dessa loja, Home Center é a loja do rei, um reinado de ofertas e promoções. Contigo, Márcia! Tchau, gente! Tchau, até amanhã, tchau! Socorro é contigo, fala Amazonas!